Oi gente, tá rolando algumas mudanças aqui na nossa casa e eu resolvi compartilhar com vocês porque vocês acompanham tudo das nossas vidas, então essa eu quis já mostrar a vocês até porque eu já vi surgindo vários comentários aqui nos vídeos de Por que vocês deixam tanto mato ao redor da casa de vocês? Por que tem tanto mato ao redor da casa de vocês? Várias perguntinhas assim, sabe? Como muitos sabem, aqui não é um quintal, que quintal aqui para nós é um lugar assim bem varredinho, que fica ali com plantas e não sei o que, não, tipo o nosso é um pomar, né, que é o terreno com árvores frutíferas, é frutíferas? É, com árvores que tem frutas e que a gente utiliza o terreno para a plantação tipo como mãe gosta de colocar roça, ela sempre vem plantar aqui um pé de abóbora, feijão, essas coisas aí durante todo esse processo fica mato por conta da roça e depois entra logo a chuva, né, que também ajuda aí o crescimento do mato mas nós sempre faz a manutenção para manter limpo, sem tanto mato, igual vocês acompanharam nesses últimos dias aí nos vídeos mas estava naquela situação porque estava a roça de feijão e milho, aí não tem como ficar um terreno bem plano e limpo, né, minha gente com roça e logo depois foi as chuvas e a gente teve que esperar começar o sol para poder fazer a limpeza do terreno aí já está sendo feito, já está dando uma mudada geral por aqui e eu estou amando já estou doida para varrer esse terreiro, mas vai continuar a parte aqui eu vou mostrar a vocês, vou fazer um tour pelo nosso, pelo nosso o que? pelo nosso terreno como é que está agora para vocês conferirem tudo, eu vou começar bem aqui da entrada para vocês verem o antes que era, já estava, vocês já acompanharam no vídeo e agora como está ficando, porque ainda não terminou aí eu vou dividindo com vocês olha minha gente, aqui é a entrada da nossa casa, a mudança já começa por aqui, né já deu uma abertura aqui, ó já foi limpar aqui toda essa parte, inclusive eu vou ver se amanhã eu já dou uma varrida aqui na nossa entrada e olha como já está ficando foi tirado bastante mato que estava muito grande já e teve que permanecer algumas coisas olha como está aqui nossos pés de pitaia olha, tem que colocar uma varinha, né um pedaço de pau para eles subirem nós tínhamos feito essa carreirinha aqui que estava bem escondida por sinal já por conta dos matos, mas estão bem grandão, ó aí nós temos que colocar o pau porque o povo disse que tem que colocar um pau para ele ir subindo, né e ramando nele aí minha gente, já está aqui, ó, sendo limpo tem uma pessoa aqui limpando para a gente e eu estou com a ideia aqui, minha gente, de fazer uma entradazinha de utilizar alguns blocos desse aqui dos dois lados vou ver se vai dar certo porque eu tinha feito duas carreiras de pedra umas pedras grandes de dessinar até lá embaixo eu tinha feito uma entradazinha bem bonita mas durante as obras lá do quarto dos pios a gente precisou utilizar as pedras, aí pronto, se acabou aí estou vendo aqui e vou mostrar para vocês aí vou ver se eu faço alguma entrada aqui para utilizar esses aqui, ó, que estão parados por enquanto que esse daqui é para planos futuros aí está aqui o mato, ó, para secar junto tem outros ainda ali para juntar mas já está dando, minha gente, uma chegar assim, abrir o olhar, sabe porque estava muito mato por aqui já aí vai ter que ficar esses pés aqui, ó porque é um pé de fava e tem muita fava novinha nele aí não vai tirar por enquanto mas se não, ia ficar isso aqui bem limpinho ó aqui é a entrada ia ficar bem limpinho só com os pés de pitaya mas depois que a gente colher aqui aí retira aí aqui tem mais um pé de limão e está afim, minha gente falta varrer ainda falta dar uma organizada esses mato foram limpos ontem aí estão aqui para secar no sol que agora é o tempo de fazer a limpeza, né porque nos dias de chuva estava chovendo muito e não compensava é limpar porque o mato ia crescer ó teve pessoas que perguntaram vocês não tem pé de mamão? tem sim, viu é porque eu nunca mostro não é uma fruta que muito me agrada mamão mas nós temos sim pé de mamão aqui tem um pé de goiaba ui tem pé de goiaba inclusive já está bem grandinhas as goiabas tem várias nascendo aí, minha gente aqui, ó vai permanecer algumas partes da roça ainda porque ramou as fava nos milhos aí eu disse para manter para não limpar tem uns pés de coqueiro de Alain que ele é doido para ver crescer e eu também, né para ver eles grandão aí, ó minha gente já está plenamente limpo eu amei porque estava muito fechadão aqui de mato e tinha uns pés de guandu também aí depois que limpou poxa chega clareou o mundo aí falta só essa parte aqui, ó que ainda está com mato fazer a limpeza acho que pode ser que a pessoa venha amanhã aí falta fazer a limpeza daqui, ó aí também tem ainda pé de abóbora e ainda tem os feijão e ramando no milho aí vai ter que também manter mas vai retirar parte desse mato todinho e falta só esse pedaço aí aqui tem o pé de cajueiro lá em cima tem outro cajueiro outro cajueiro um pé de limão aí, ó o tamanho da rama do pé de abóbora está vindo toda até aqui minhas coisas ali minhas minhas espadas de São Jorge já estamos entrando no nosso tempo de verão né aquele tempo de calor falta d'água aí já está aquele solzinho já vai aparecer aquela quenturinha que a gente fica doida para sair para o lado de fora aí já vou aproveitar e deixar o nosso canto limpo que muitos já acompanharam o vídeo no canal de Alain que na época eu não tinha canal nós deitada aqui na rede debaixo do pé de manga que é o nosso canto de calor quando está tempo de calor nós penduramos a rede aqui e passa a tarde aqui aí, ó vou aproveitar e ver se dou uma varrida dou uma juntada no mato né que limparam ontem e dou uma varridinha por aqui e pendurar nossa rede aqui que é uma sombra muito boa e olha como já está de novo o pé de manga minha gente todo florido já vai dar manga de novo ó aí essa fileirinha todinha aqui vai permanecer por enquanto até a gente fazer a colheita do feijão que são pés que foram plantados recentemente e vão começar a dar o feijão agora aí minha gente não gosto de deixar aqui cheio de mato não era só por conta da chuva e por conta que a gente não tinha feito a manutenção ainda né porque estava com a roça aí se fosse fazer a limpeza ia-se embora nossa roça que o sacrifício que é para botar uma roça eu e mãe aí nós não íamos limpar para levar tudo embora né aí aqui também permaneceu parte de feijão ainda que tem mas o terreno já deu uma boa limpada olha como está por aqui a gente já saiu bastante mato também ó aí é o que eu digo a vocês isso daqui é terreno tipo mais para plantação mesmo não tem como deixar bem varridinho tudo limpinho igual igual um quintal porque esse daqui é lugar de plantação mesmo que a gente usa para plantar aí tem que manter a terra sempre com alguma sujeirinha assim tipo de folha essas coisas porque é o adubo da terra né para deixar a terra bem forte já está nascendo outro pé de de manga aqui ó meu pezão de couve também está bem bonito aí aqui vai ficar essas partes aqui que já está bem floridinho ó para nascer feijão de novo e esses aqui ó está para juntar ainda para ficar uma limpezinha a mais está só secando e foi retirado bastante sujeiro aqui ó dá para vocês notarem que aqui eu estava andando no meio da roça e vocês viram o mato que estava né pois é olha como já está aqui perfeito bem limpinho chega a estar os pés de bananeira aqui ó que a lãm plantou já estão enormes já tem um aqui não minha gente já tem é dois olha já tem um cacho de banana aqui e outro cacho de banana ali ó aí aqui também já está bem limpo e ó está aqui a sujeira todinha que foi retirada ainda olha as baixas de feijão de corda onde estão penduradas aí está bem bonitão nossos pés de bananeira que a lãm plantou e olha minha gente se vocês verem um vídeo um vídeo meu anterior vocês vão ver o mato que estava aqui e olha a limpeza que já está por aqui como é perfeito você anda e agora se vê aqui porque antes a gente não conseguia nem ver a pessoa de tanto mato grande aqui também por onde eu vou para a casa de mãe chega deu uma abertura e agora já dá para eu ir para a casa de mãe tranquilo que esse daqui é o caminho mais perto que eu vou para a casa de mãe casa de mãe é bem ali perto daquele pé de manga aí eu vou por aqui estava muito ruim de ir por aqui porque estava muito fechado o mato aí quando eu quero ir na casa dela aí eu vou por aqui aí tem a rua oficial que é lá em cima que é a que eu já mostrei também a vocês fizemos aí a colheita do guandu ó aí esses aqui estão novinhos ainda e em breve já vamos fazer o kata também esse pé de banana está o mais bonitão de todos olha que bichão cresceu bastante ele e minha gente vocês já sabem o quanto eu gosto de um lugar limpo né a gente olha assim e chega fica ai que top muito bom ai já está sendo feita a limpeza e logo logo me quer botar outra roça de novo minha gente ai pronto mas agora cada vez mais está ficando mais sem espaço para colocar a roça que a gente está plantando as coisas né pé de frutas que não tem estou com meus pés de laranja também ali as mudazinhas em uma vasilha para ver se eles crescem mais para eles ficarem mais resistentes deixa eu colocar aqui também porque a gente não tem pé de laranja ainda e olha também a altura que já está nosso pé de amora olha que bichão compridão deixa eu ir aqui para vocês verem e ele está nascendo vários talinhos ó ficou isso aqui para ser só o estromo quando a gente coloca água e olha que bichão gaiudo já está minha gente e é uma gainha tão fininha não sei como não se tora eu adoro amora e a lã também aí já está um bichão aqui olha bem grandão já para quem me acompanhar desde o início já acompanhou eu mostrando também por aqui os pés de frutos que a gente tem tem vários pés de manga tem manga que eu não sei nem qual é o nome e tem a manga espada e tem o pé de graviola tem pé de pinha tem siliguela que inclusive não tem ainda não está na época tem pé de limão tem pé de mamão bananeira só goiaba só não tem pé de jabate minha gente tinha um mas foi preciso ser retirado durante a obra e também ele era muito velho não dava mais aí a gente também quer plantar pede jabuticada jabuticaba nós chamamos jabate mas eu sei que é jabuticaba o certo e é isso minha gente deixa eu mostrar outra coisa que já está florescendo por aqui olha minha gente nosso e tá maduro primeiro morango caramba olha moça se eu fosse ruim eu tinha comido sozinha sem nem lhe dizer mas eu quis lhe dizer vixe mano e tá maduro não tá maduro sim muito quer mais maduro do que isso aí as formigas vão comer e nós fica sem guardar com fome o gato tentou pois é porque o tanto que nós já tentou comer um morango desses pés de morango que eles são que nem um gato de sete vidas morreram em sete vezes já a colheita do morango a colheita de um morango nós come a metade moça dá uma mordida e dá uma mordida tem um chocolate pra botar pra render tem não chocolate meu filho olha minha gente o outro tá começando agora a aparecer mas eles morreram várias vezes morreram não né parece que as formigas estavam comendo eles aí esse daqui já tá ressuscitando de novo e esse daqui também só tinha ficado os talos e já apareceu o primeiro moranguinho é melhor nós comê-lo assim porque se nós for guardar viu tá sequinho até tem que aguar eu não coloquei água hoje ainda olha que bonitão tira amor que tua mão é boa pra pra dar mais coisa vai dar com força agora já bem bonito eita morangão da fera que vale um milhão morango desse daqui vixe Maria não pelo tamanho dele mas pelo valor sentimental é o primeiro morango da nossa vida o primeiro morango do nosso primeiro pé de morango a Maria acho que não quero me tornar um agricultor de morango dá uma mordida e me dá uma alta mordida tem que ser dividido não tem que lavar não tem não menino que tá limpo aqui já é lavado com a água lava eu tô brincando passa uma água que as formigas estavam andando em cima e elas andando em todo canto formiga é limpa rapaz ninguém lava nada não olha que eu vejo cuidado viu que suas mordida eu já sei como é o tamanho tem gostado de ver? deu pra sentir o gosto ainda tem gosto de morango ai deu pra sentir o gosto eu vou subir pra aí pra comer meu Deus do céu olha minha gente vou comer meu meu pedaço ver se dá pra pelo menos sentir o gosto do morango oi Sônia dá todo quer comer ainda é morango é um gostinho azedo de morango era uma de escada desse tamanho não é parece ser bem bichão que nem aquela de dar a bandeja que a gente compra né amor mas plantado em casa sempre fica um tamanhinho assim bom tu já viu seu tamanho que tá o pé de amora amora eu tô não sei como ele não se torna amor que eles são ganhinhos bem fininhos né e quando depois vira a árvore fica bem tem que engrossar mais aí vai ficar só o outro mas cresceu demais e dobrou o tamanho dele tem dois cachos de banana amor nos pés de banana tem que cortar aquele bichão que desce assim tem que cortar pois tem que fazer amor a manutenção deles tá bem bonitão tava mostrando o pessoal amor aqui explicando que eu vi também comentários né falando que mato aí não sei o que porque vocês não limpa nós sempre limpa é porque mãe gosta de plantar a roça dela aí nós mantém a roça só que cresce mato e também o tempo de chuva né tá entrando agora nosso verãozão por aqui aí a manutenção tá sendo feita agora mas deixa comentário aí dizendo que tá linda agora que tá linda agora mas é igual eu falei né amor explica aí que tu sabe explicar mais as coisas é não é tipo aqui não é terreno terreno tipo quintal quintal pra ficar limpinho é um terreno de plantação né amor nós utilizamos mais pra plantar as coisas não é aqueles quintal bem limpinho pra viver varrido e quintal é uma coisa e terreiro é outra então no terreiro só tem um pouquinho terreiro aqui só que aquele que você vai com a vassoura aí o resto aqui é arredor é pras plantações é bom cheio de água de planta de mato é bom tudo quanto mais tem tem essas é igual aqui eu tava dizendo a mãe que eu varrei ele todinho deixar bem limpinho mas ela disse que tem que manter porque a terra fica bem mais forte e adubada tem que deixar não pode retirar todos esses matinhos do chão que foi feito tem que deixar como adubo justamente e é isso minha gente tá assim perfeito matei a fome com morango matei mais fome com morango e tamo aqui apreciando nossa paisagem que tá bem mais limpa bem mais aberta deu uma iluminada ali na nossa entrada não foi amor ficou bacana ficou bacana aí estou comprando isso pra lá vou ver se ela me ajuda depois pra nós dar uma organizada e ver se dá certo aí eu vou mostrar a vocês e é isso minha gente eu vou encerrar o vídeo por aqui e depois eu apareço com as novidades viu porque nosso quarto tá de um jeito que eu vou mostrar a vocês em um próximo vídeo um beijão fiquem com Deus deixa aí o like tamo junto tchau